oi olá perguntar para você você quer fazer um mau negócio mau negócio tipo sabe comprar uma coisa errada gastar dinheiro à toa né você tá com dinheiro sobrando para fazer um mau negócio comprar uma coisa e de repente descobrir que é outra você tá quer fazer então você vai ver nesse vídeo o mal fazendo um mau negócio vai ver que legal e passar um site no maunegócio.tumblr né aquele site em maunegócio.tumblr e lá eu vi vários maunegócio para fazer e eu vou trazer esse vídeo para vocês tá fazendo um mau negócio vai ser isso como fazer um mau negócio gastar dinheiro à toa comprar produto errado comprar produto não poder devolver sabe aqueles lá só que você vai ver os produtos mais doados para fazer um mau negócio é muito legal esse vídeo tá seja bem-vindo você que é novo ó clica nesse botãozinho inscreva-se vermelhinho é tá inscrito ver agora o sininho clica nele ativa o sininho deixar lá e o vídeo compartilha com a galera vamos lá começar que é muito legal esse vídeo lá para o primeiro olha só dá uma olhada neste primeiro a gente vê como a gente vai comer tá preparado vamos lá vamos já vamos começar não dá para perder tempo não lá vamos lá para o primeiro olha esse primeiro aqui dá um bico no nível da coisa promoção black friday olha só só vendendo uma moto semi nova com tecnologia de ponta que não precisa de gasolina olha a moto que ele tá vendendo é quem tiver interessado contato por favor no pv no privado né se você não estiver interessado não atrapalha o negócio dos outros negócios da moto você conhece moto estão vendendo aí ó é semi nova tá meio usada mas não precisa de gasolina bom negócio em você acha um bom negócio ou não um mau negócio bom negócio um mau negócio qual a sua opinião legal né falei para você que é muito é muito joia esse vídeo vai lá para a próxima oferta para você fazer um mau negócio olha só vendo espeto de feijão 15 reais já vem temperado olha isso você quer comprar só 15 reais espeto de feijão olha olha que delícia hum hum fiquei com vontade você acha comprar um espeto de feijão 15 reais só boa ideia é um bom negócio ou um mau negócio você acha falei é muito joia esse vídeo tem mais vamos lá vamos lá eu quero ver mais quero ver mais imagens até lá olha só vamos lá vendo filhote de foca olha 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 filhote de foca é um bom negócio pra você hein vendo filhote de foca esse já se adaptou ao clima brasileiro 800 reais você compraria esse filhote de foca e aí você acha legal né filhote de foca é o cachorrinho tadinho dele ele tá numa blusa ele entrou numa blusa e o cara tirou a foto dele né vê no filhote de foca já se adaptou ao clima brasileiro legal a próxima olha esse moderníssimo chinelo coca-cola dois litros olha o chinelo legal ele se adapta ao formato dos seus pés e fica grande só de acender o isqueiro perto esquenta ele que ele se aperta ele se aperta olha só ele se aperta olha que legal se ficar grande você só acende o isqueiro perto da esquenta ele que ele se aperta sozinho preço especial 32 reais só porque esse é mostruário olha só esse chinelo de coca-cola legal hein será que ele tem diet coca-cola diet um péssimo negócio isso né mas a gente comprar esse negócio achando que de verdade é um custa nada você só a embalagem para fazer né pode ir no lixo e fazer uma delas a próximo olha lá oferta exclusiva vendo filhote de morcego da trans silvânia por apenas 300 reais é vai ter gente invejoso dizendo que é um gato né pessoal ninguém vai confundir morcego com gato então para de atrapalhar a venda dos outros vídeos beleza então é isso olha só interessante legal esse daqui é bem é o único oferta exclusiva inédita para vocês legal né legal boa 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 vamos próximo olha esse olha esse vendo filhote de pantera cor-de-rosa R$ 450 reais e aí parambarão 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 de tudo filhote de pantera cor-de-rosa dá um pico no nível da coisa tudo mau negócio tá esse aqui veio do mau negócio ponto tumblr tá só mau negócio só coisa encrencada você comprar meu imagina comprar um filhote de pantera cor-de-rosa cara é quer fazer um mau negócio vem para cá olha lá olha lá vendo um porco albino super bombado faz exercício 10 vezes ao dia 300 a por apenas 300 reais muitos vijotes vão dizer que é um cachorro para atrapalhar a venda não é um cachorro não é um filhote de porco albino olha só só 300 reais bom negócio em você comprar imagina você compra esse negócio olha só olha só é canário licenciado está aqui por apenas 350 reais o cantos também rouco esquisito né mas porque acabou de vencer o torneio cantos internacional que tá muito garantido não aceito trocas olha só é canário licenciado olha só aquele canário toda manhã esse canário canta tá fica desligado mas é um canário licenciado olha só agora olha esse olha esse olha só já encheu o saco quem não vai estar trac não atrapalha a venda ioda 15 mil reais mestre ioda de verdade volto 2 mil no darth vader em olha se tiver um darth vader tá aí ó só novidades só coisas boas aí inéditas para você foi nesse site que é o mau negócio tá que a gente tem a tem várias coisas tem mais coisinha lá se quiser é achar mais e mais tem muitas imagens legais será será que agora será que tem mais vamos ver ver aí ó vendo joias lindíssimas com pedras raras os preços variam o preço base 50 reais mas 15 reais cada pedra extra invejosa vamos dizer que é feijão o de feijão vai ser caro assim não atrapalha e aí que você acha é que é joia lindíssima em feijão ó ó ou não acho que não né acho que não pode ser né você acha que alguém venderia um feijão assim só mau negócio tá não compre essas coisas não mas só vendo boneco minions 350 reais os cananeadores vão dizer que é uma manga chupada mas por favor não estraguem o negócio honesto dos outros ó boneco minions deve ser importado esse não é ó boneco minions importado o cara tá vendendo ó tá vendo legal né parabéns lá tem mais aqui modelo drone modelo 94 o pessoal aí dos anos 80 que curte aí tá ainda um super funcional já vou avisando o único defeito é a leves marcas e mordidas nasce branca mas não atrapalhe seu charme e potência então boneco drone na verdade vende-se um drone né modelo 94 os primeiros drones que lançaram no mercado tão bom negócio ou mau negócio aí você escolhe aí tem mais olha esse vendo um carro com wi-fi de fábrica invejosos vão dizer que é defeito no limpador preço especial 4.500 tá então vem com a e olha só wi-fi de fábrica se você for invejoso não vai dizer que é defeito no limpador não é wi-fi de fábrica e eu acho que é um fit em um 47 ali não aqui é uma brasilia um fit é um carro aí é moderno é bem moderno você acha quer comprar ó vendo cá com wi-fi de fábrica tá vendo já vem o símbolo ali do wi-fi de fábrica bom coisas boas lá tem mais tem mais vende-se esse cavalo de raça quarto de milha sangue puro valor 15 mil reais eu troco por saveiro olha cavalo esse cavalo aí é o original né não é não é cachorro não é cavalo tá não vai dizer que é cachorro para atrapalhar o negócio quer fazer um mau negócio vem pra cá olha legal né vamos lá tem mais tem mais vende o filhão de dark vader mil reais olha é interessante em peguei ele quando vendia o ioda a aquele cara do ioda lembra ele vendeu ainda ainda é mas ele fica chiando todo o tempo então estou desfazendo porque mora em apê e os vizinhos estão reclamando é ele fica ele fica chiando demais deve estar quebrado alguma coisa filhosa de diet vader e aí você acha você acha acha legal bom vamos embora embora tem mais olha só se alguém tiver interesse em comprar uma pistola semiautomática dois carregadores e um pente de 30 olha aqui é munição né tá vendo ó uma pistola semiautomática é um 30 balas tá vendo e um pente ali ó tá vendo é isso mesmo uma pistola semiautomática tá ali dois carregadores ó dois carregadores dois carregadores aí embaixo um pente e mais 30 balas tá vendo 1.700 reais você que gosta das coisas tá legal né olha tem mais olha vendo um áudio tt 2018 2008 completo 60 mil já vão dizer que é um fusca por favor não quer não quem não tem interesse muito mesmo dinheiro não estrague o negócio dos outros tá então ali ó tá vendo carregando é um áudio tt não não tem mais tem mais ó vendo carneiro de raça olha que bonitos carneiro 50 reais muitos vão dizer que é um cachorro mas quem não quiser comprar não atrapalha carneiro de raça ó carneiro de raça já tinha legal né novinho e ó e se você não quiser não atrapalha o negócio dos outros tempos aí olha esse tô vendendo um cachorrinho de raça pincher olha pincher bonito vendo muito barato 50 reais e vijos vão falar que é um gambá por favor não comprar não atrapalha o negócio quer fazer um mau negócio é bom ou mau negócio que você acha você compraria olha que bonitinho cara que lindinho que lindinho você compraria um bicho desse ó você acha compraria ou não você acha cachorro pincher 50 reais tá barato hein preço bom não é eu acho que é preço bom lá tem mais tem mais tem mais aí é isso aqui que é lindo uma ovelha de seis semanas fábrica viva de fazer lã 500 reais olha que ovelha bonita é para variar vai ter gente que vijosa dizendo que é cachorro não é não e ainda não dorme no lençol em ovelha seis semanas é filhote por isso que é assim tem mais tem mais olha esse aquela camisa famosa sabe lacoste ó mesmo camisa lacoste é isso mesmo tem um original de marca em alto relevo 150 reais é original tá vendo aí é mesmo tá vendo ó de lá costa original não damos garantia da integridade da camisa pós lavagem então talvez solte alguma coisa mas realmente é interessante tem um amigo meu que ele tinha uma camisa lacoste né porque é uma camisa mais cara assim que a camisa dele era branca né isso ficou velha ele tingiu de amarela beleza né depois que ele fez ele tingiu de é de azul de continuou depois ele fingiu de verde a camiseta não dava mais para pegar corte de preta então a camisa lacoste sobreviveu vários anos né ele atirava o jacaré é tingia e voltava o jacaré isso daqui é um jeito de economia aí para o brasileiro você tem uma camisa lacoste não joga fora não tinge ela ela ficar nova é uma dica aí é interessante vai lá tem mais tem mais olha esse vendo uma churrasqueira com freezer embutido olha só freezer embutido ali também na churrasqueira bom hein é difícil churrasqueira com freezer é raro nem achar sempre a gente vai dizer que é uma outra coisa mas quem quiser comprar não atrapalha o meu negócio mal negócio tá aqui em quer comprar aí ó churrasqueira tá pegando fogo até do lado de churrasqueira nossa perigoso a próxima vendo filhote de leão dois mil reais olha que lindo esse leão é manso que late tem gente confunde até com cachorro mas não é olha é de verdade leão de verdade tá vendo ver dois mil reais que comprar tá na área quer comprar lindo né esse 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 leão né não é cachorro não hein eu não sou cachorro não pra viver tão humilhado eu não sou cachorro não pra viver tão desprezado eu não é um leão viu eu não sou cachorro não eu sou um leão e eu te digo me compre por dois mil reais dois mil reais fácil simples e barato né um leão que tem um leão em casa acho que tem que vir no ibama né um leão não é um deles olha esse faça instalação de gato da sky olha o gato da sky de verdade só não funciona em dias de muita chuva fora isso é uma belezura olha o gato da sky assim que se faz a instalação de um gato da sky tá vendo como se faz ali ó gato da sky olha só e ele está tem que estar no telhado né pra cá fazer a captação certinha então ele faz aí faz a instalação de um gato da sky se quiser ele faz não tem o preço aqui vai ter que entrar em contato tá falar tem mais tem mais tem mais tem mais ah meu deus vendo uma vaca holandês olha produzindo 10 litros de leite diários 2.500 reais os indivíduos vão dizer que é um dalmata isso é um absurdo não deu ouvido desde que o cachorro usa sino no pescoço né já viu um cachorro com sino no pescoço é original este posso eu eu não posso dar garantia né também esse vídeo porque aqui é tudo mau negócio mas assim é quase original tá vendo uma vaca uma vaca produzindo 10 litros de leite diário e aí e aí e aí já escreveu é se inscreve no canal não esquece que tá muito massa assim ó tá clica no botão inscreva-se ativa o sininho deixa o seu like compartilha porque é muito massa vamos lá tem mais vamos lá quero mais eu quero não vou chegar mais vamos lá olha só atenção parece corrente de whatsapp família mas não é vendo cavalo manga larga bem manso apenas 1350 reais cavalo manga larga ó se tem interesse não perturbe se não tem interesse não perturbe o trabalho olha o cavalo bonito cavalo manga larga original hein tá vendo tudo a venda mau negócio é aqui ó vendo dois filhos de capitão caverna olha não macho 450 fêmea e 600 são muito fofos só estou desfazendo porque preciso de grana filhotes de capitão caverna olha só fácil né vendo filhote tataruga ninja por 350 reais eu troco por celular novo ó se quiser tá vendo filhote tataruga ninja ali vai tem gente dizendo que é cachorro por favor não tem dinheiro para comprar e não atrapalha o trabalho dos outros então se não for é de verdade ali ó ó tem mais será que tem mais olha só olha a gente vê muita coisa estranha por aqui eu sei que é difícil acreditar as vezes mas esse não é fake e ninguém tem quero três mil reais ou troca por iphone 6 né filhote de pikachu você já tinha visto o filhote de pikachu tá ali ó inédito e tem até gente tirando foto tá vendo o pessoal ali atrás tirando foto inédito exclusivo único filhote de pikachu ninguém até hoje revelou aqui um filhote de pikachu tá aí ó quer comprar ou troca por iphone né você ver eu acho que é raro né raridades soma um negócio tá só negócio que vai encrencado aqui acabou acabou chegou no final chegamos no final voltamos na black friday tá black friday maus negócios na internet é aqui tá se você quer comprar alguma coisa seja bem vindo você que chegou no canal aí qual você gostou escreve nos comentários qual você gostou mais aqui a gente vai trazer mais vídeos assim pra vocês então aí mau negócio quer fazer um negócio chega mais tá espero que tenham gostado tem site mau negócio ponto tanto lá é que tem mais vídeos né aqui eu queria trazer alguns mais legais é que eu achei pra vocês gostou deixa o seu like tá se você quer novo inscreva-se meu nome é davis toda hora tem vídeo legal no canal é ativo seu sininho deixe seu like compartilha seja bem vindo agora o youtube vai te indicar alguns vídeos aqui do lado tá pra que tem mais a ver com você daí você pode continuar assistindo aí tá até o próximo vídeo espero ter gostado mau negócio é aqui tchau valeu legal